É, meus amigos, os moleques de Xerém seguem desfilando em solo europeu. A vítima da vez foi o Fenerbahçe da Turquia e teve emoção até o último minuto. Bora conferir. Mateus Petro mette em porta direttamente da Calcio d'Angolo, repartenza bastesca da Fluminense que vence 1 a 0 e vola na semifinale da trentesima edizione da Scopinio Campo. La decide Mateus Petro, 1 a 0. E aí, ticolo, curtiu o show da molecada? Então, deixa aqui nos comentários, se inscreve no canal para continuar recebendo conteúdo variado do Flusão. Deixa o like se gostou, deslike se não gostou. Compartilha esse vídeo aí nas suas redes sociais. Conchêrio, saudações, ticolo.